Ai ai, mais uma vez, mais uma mudança na conta da caixa. Toda a vida mudando, inovando, mudança na conta corrente da caixa econômica. Esse é um vídeo tutorial, explicativo, sobre essa mudança que está acontecendo. Então, seguidores, pessoas que me seguem, me acompanham, assistem meus vídeos, têm comentado Maicon, a minha conta poupança mudou de número, é normal? Tive que fazer vários videozinhos explicando, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal para você entender mais sobre finanças, dinheiro, investimentos e negócios. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro e a gente fala aqui sobre investimentos, principalmente do ponto de vista conservador, mas também sobre finanças e essas mudanças malucas aí. E agora, mais recentemente, o pessoal tem comentado Maicon, a minha conta corrente mudou de número. Caixa econômica, você é um banco popular. Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Esse aqui é o site da própria Caixa Econômica, tá? Espero que isso fique claro para você, porque como comentei, a Caixa Econômica é um banco popular. Então aqui, em perguntas frequentes, explica como abrir uma conta na Caixa e tal. Agora, a grande questão é essa mudança, vamos buscar aqui, essa mudança do número da conta corrente. Então aqui tem uma explicação sobre tudo, no sentido de conta corrente, como abrir a conta, a documentação que precisa. Mas eu quero falar com você que já tem a conta e agora está mudando o número da conta corrente. Olha só que loucura. Que doideira. E claro, a Caixa sempre falando que é para melhorar essa coisa toda. Eu não sei se é para melhorar, então podia não mudar o número, podia simplificar. Mas vem uns números meio malucos aí. Agora, olha isso daqui. As contas corrente Caixa de pessoa física estão sendo renumeradas. Estou no site da Caixa aqui, tá? Informação oficial. Renumerada. Essa palavra difícil aqui significa que está sendo colocado um novo número. Um novo número. Ou seja, você tinha um número, você estava acostumado e agora vai ter um novo número. Então ele fala o seguinte, as contas correntes da Caixa estão com um novo número. A Caixa está modernizando as suas contas. Eu nem vou dar a minha opinião sincera sobre esse assunto. Porque a gente está nas redes sociais abertas. Eu acho importante que esse vídeo fique no ar e que você compartilhe com o máximo possível de pessoas. Enfim, a Caixa está modernizando as suas contas para que você tenha mais conforto. Bom, enfim. Sua conta corrente, pessoa física, tem novo número. O que acontece? O teu cartão, teu talão de cheque, tua senha da conta, teu usuário do internet banking e do aplicativo, para quem usa a Caixa pelo celular, do app Caixa, e a assinatura eletrônica, continuam os mesmos. Aí vem aqui um biriri, bororó, né? Vantagens para você. Todas as contas poderão realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. As movimentações poderão ser acompanhadas em tempo real. Essa parte aqui, não sei o que mudou. Para mim, não mudou nada. Para mim, isso aqui não é novidade. Eles colocam vantagem. Agora, você poderá utilizar qualquer um dos dois números de conta. Pode usar a conta antiga ou a conta nova. Meu Deus do céu. Seus investimentos permanecem associados à sua conta. A nova numeração aparece na consulta do internet banking. Gente, vai se acostumando. Para quem não conhece, baixa o aplicativo da Caixa. Esse aplicativo aqui, deixa a câmera focar. Ali, o x da Caixa. Não vai focar. Mas você está vendo ali o x da Caixa. Baixa o aplicativo da Caixa. E começa a usar. É esse daqui. Toquei ali e pronto. Vai aparecer aqui o meu usuário. Aí eu toco aqui no meu usuário. E no meu caso, coloco a minha digital. Bacana. Show de bola. Ele já vai entrar aqui na minha conta. Aqui eu consigo ver meu saldo. Consigo ver meu extrato. Baixa o aplicativo no teu celular. Eu uso desde que foi criado esse aplicativo. Não vejo problema nenhum. E é ali que vai aparecer a nova numeração da tua conta corrente. Então vai lá e aconselhe você já acompanhar. Vai aparecer também no comprovante do Caixa eletrônico. Correspondente do Caixa aqui. E unidades lotéricas. Mas, Maico, a minha conta continua a mesma. Não mudou. Aí eles falam aqui, ó. Se você verificar que o número da conta ainda não foi alterado, né? Significa que a atualização está sendo realizada em etapas. Então não vale pra todos os clientes. Pra alguns muda e pra alguns não muda. Igual aconteceu com a caderneta de poupança. O grande problema é que fica esse rolo. Tu tem um cartão com o número antigo. Aí a tua conta já tem um número novo. Então vai ter que se acostumar com dois números de conta. Como se já não bastasse um monte de senha. Mas, enfim. Essa que é a realidade hoje. A realidade que a gente tem que se sujeitar. Bem, outro detalhe importante. Não haverá emissão de novo cartão até que o atual vença. Então se você tem o cartãozinho ali da conta corrente. Ele vai continuar valendo. Vai ser emitido novo quando ele vencer. Pra que o banco não tenha muito custo. Beleza. O banco quer ter menos custo e tal. Aqui fala como que funciona. Etc e tal. Aqui fala sobre a cesta de serviços. Pra quem não sabe. A cesta de serviços. Já um plus aqui. Um conteúdo a mais pra você. A cesta de serviço. É aquela tarifa da conta. Que você não tem obrigação de ter aquela tarifa. Tá? Não tem obrigação. Se quiserem. A gente pode fazer um vídeo. Se tiver bastante comentário. Aliás, comenta aqui embaixo. Tua conta já mudou ou não mudou. É importante a gente saber. Pra gente sempre trazer uma informação atualizada. Aqui pra você. Se quiserem eu posso falar mais. Estava te dizendo. Sobre isso. Não paga tarifa na tua conta corrente. O banco já ganha muito dinheiro. Tá? Então essa cesta de serviços aqui. Nada mais é. Do que a tarifa. Tá? Você clicar aqui. Vai ter mais informação. Sobre a cesta de serviços. Vai explicar. Etc e tal. Né? Ah. A cesta especial caixa. Enfim. Voltou pra página principal aqui. Enfim. Eu vou explicar o que é cada uma. A verdade é que cada uma desse daqui. É... Tem um valor diferente. Tá? Eu acho que são valores muito altos. Tá? Eu não vejo a necessidade. De chegar a cobrar. Esses valores estratosféricos. Aqui. Ó. Cesta especial caixa. 64 pau todo mês. 15 conto. 49,90. Não tem necessidade. Tá? Mas aí vai de cada um. Tá? Eu acho que não tem necessidade de ficar pagando essas tarifas de conta corrente. Tá? Não tem necessidade nenhuma. Poxa vida. E no final das contas o que que vai mudar? Né? Se no próprio site da caixa. E nós... Nossa equipe entrou em contato com a caixa. Tentando trazer mais informações aqui. Mas, enfim. É... Não fomos respondidos. O que que vai mudar? Provavelmente. Né? Você tem ali no teu cartãozinho. O número da agência. O número da operação. E o número da conta. Tá? Provavelmente. Isso é uma especulação minha. A agência vai continuar a mesma. O que vai mudar são aqueles numerozinhos finais ali. Da operação. Né? Que hoje em dia. Eles já estão falando que antigamente era 001. E vai vir uma nova operação. Né? No caso da poupança, por exemplo. Operação era 013. Mudou pra 1288. Uma coisa assim. Tá? E o numerozinho da tua conta. É o que provavelmente vai mudar. Mas o número da agência vai continuar o mesmo. Então, confirmando aqui. Né? A poupança antes era operação 013. Agora esse 1288. A conta poupança. Tá? Só que a gente tá falando agora de conta corrente. Então, vai mudar provavelmente o número da conta. Mas a agência vai continuar o mesmo. Agora, o que você pode fazer nesse momento é acompanhar. Saber que existe essa informação. Compartilhar. E vai lá. Baixa aí o teu aplicativo. O teu app da caixa. E consulta lá se mudou teu número de conta. Mais uma coisinha que a gente tem que se preocupar hoje. E querendo ou não. Caixa e Banco do Brasil são os bancos mais antigos do nosso país. A gente vai continuar se relacionando com eles. Por isso que é importante conhecer as regras de jogo. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Um, dois, três, três, três. Obrigado.